Olá, Josué Brandão ainda essa semana aqui, eita menino, a giripaca vai piar, Clarinha, dá lugar, Clarinha Aleluia, quero só dar uma alegria de papai, Senhor Jesus Enquanto você tá vendo a tempestade, é Jesus que tá vendo você Jesus é bom demais, já agradece ou louva direto, Pastor Jackson? Pode agradecer, Pastor Jackson? Pode? Pronto Agradecer ao nosso Senhor, porque se eu estou aqui não é mérito meu, mas é graça dEle Agradecer, Pastor Jackson, Pastor Cláudia, Samuel Sabino, Pastor Hugo Adeus, que honra, que honra, e agradecer também a minha dinda e meu dindo, Eurice e meu dindo Fábio Minha madrinha, eles foram a ponte por eu estar aqui, um dia ela profetizou na minha vida Que eu estarei em lugares que eu nunca pensei em estar E ela foi a ponte, são alianças inquebráveis que o céu nos permite ter, amém? E o fruto do reino nunca será beleza exterior Mas o fruto do reino é a presença Adora você comigo Aleluia 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem Aleluia Santo Santo Eu sigo até Patero Sigo 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 Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Em sua costa está escrito o rei dos reis Senhor dos senhores, adorado, exaltado, majestoso Os anciões cantam santo, a juventude canta santo As nações cantam santo, a debra as canta santo Na tempestade eu canto santo, 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 santo Grande, justo, lindo, santo, forte Torre, rocha, vida, manda, salva, usa, cura Salva, usa, ressuscita Ele faz, ele ama Te adorarei Te adorarei Independente do que for Te adorarei Na tempestade eu adorarei Eu adorarei Independente do que for Te adorarei Não me perturba Quero adorar Não me questione Tá na feita Eu vou adorar E se nada Eu vou Deixa eu adorar Adorarei Adorarei Pois o véu está rasgado Eu vou Entrar Eu adorarei Eu adorarei Não me pergunta Eu adorarei Sabe por que que eu não posso parar de adorar? Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz a escuridão Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz a escuridão Eu sou manancial de águas vivas Eu sou manancial de águas vivas Deus de milagres Deus de promessas Luz a escuridão Meu Deus de milagres Seu nome é Jesus Ele enxuga as mãos Transforma o coração Ele é a resposta A estrela mais brilhante A estrela mais brilhante cá no universo O fogo que apareceu lá no deserto Que falou com Moisés e o encorajou Sou contigo, homem Ele é o magistrado, dono da história É o começo de tudo Com toda a minha vida Eu vou adorar Eu vou adorar E vou dizer que Ele é Santo, 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 Santo É o Senhor Rei dos Reis A Ele eu canto e eu glória, 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 glória Glória, glória, glória Pra sempre Imaginem, pastor Matheus Donato Nabucodonosor olhando aqui as meninas e falando assim Olha aí, ó Acabou Mas eu ouvia que hoje Que o mais importante é que não tá lá fora, mas dentro Não foi isso? Eu imagino Sadraquim e Zaki E Abidineco falando assim Pode entrar na boca do Dono Zor Eu vou te mostrar o Deus que eu sirvo Aqueça a fornalha sete vezes mais E eu mostrarei quem eu sou Pode queimar Pode doer Pode perseguir Mas não vai me matar Porque eu sei Que Ele virá Porque fogo não queima fogo Fogo não queima fogo Fogo não queima fogo Fogo não queima O fogo não queima O fogo não me queima, não me queima, não me queima Eu vou passear Eu vou achar o fogo, o fogo, o fogo, o fogo Aquele que habita no esconderijo do artismo A sombra do onipodente descansará Direito, Senhor Ele é meu Deus 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 E debaixo de tua sarsa Eu não temo Nem senta que foi de dia Nem vejo que ande Não importa quantos caiam no meu lado Direita, esquerda Se eu for pior Deus envia o anjo Senhor Não vou dividir Minha adoração Descursivo é O meu coração Vivo só pra ti Amar o mal dos céus Até diante da morte Prefiro sempre eu Vem 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 O noivo vem Vem O noivo vem Vem Eu tô no fogo Mas eu sei Que ele vem 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 O noivo vem Declare Vem 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 Porque eu sei Que nós ainda não chegamos em casa É só um trem Pastor Jacques, eu sabia Que quando eu cuido do meu altar, Deus cuida da promessa Repete, forte, forte isso Pastor Jacques, quando eu cuido do altar, Deus cuida da promessa Sabe por quê, Pastor Jacques? Enquanto Saúl estava usando a coroa sem Deus Deus estava usando o Davi sem coroa Ainda ela prega, gente, meu Deus, que céu é forte Vamos clarenhar Sabe por quê, Pastor Jacques? Sim A intimidade E a presença Meu Deus É o bem mais precioso que eu quero ter E Pastor Jacques Sim Eu tenho um amigo Sim E esse amigo Passou Jacques Quando eu estou cansado Ele me lembra igual lá em Israel Sabe que o noivo, ele não pode ver a noiva durante um tempo E aí ele envia um amigo para enviar presente E dizer que a promessa ainda está de pé É aquele amigo É esse, sabe? Aquele Aquele A promessa acabou Parece que as forças se iludaram Parece que já não tem mais recurso Parece que já não tem mais ninguém Parece que já não tem jeito É É ele mesmo? É ele Vamos revelar quem? E quando a noiva está cansada, achando que a promessa não está de pé O amigo vem e fala assim O noivo mandou Uau Eu trazer esse presente Uau E dizer que a promessa está de pé Meu Deus E nós vamos terminar declarando quem ele é, pastor Jacques Ah, vamos O nome dele é Espírito Santo Meu Consolador Uau Você conhece, pastor Jacques? Ah, meu amigo Espírito Santo Uau Sabes quem eu sou Já imaginou? E mesmo assim Uau Se importa É uma conversa Com mim Aleluia E mesmo assim Corais em mim Lindo coral Lindo coral Tu és santo Uau O que é que é isso? Tu és santo 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 Declare comigo Não se afaste 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 Tu és santo Que outra palavra Se faz necessário Pra te es santo Tu és santo Procuro 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 Tu és santo Uau Uau Ei, ei Vem cá Clarinha Vai embora não Vem cá Samuel Vem cá Samuel Prepara aí O que eu já falei Pra vocês Marlo Corre aqui Marlo Marlo Prepara aí Meu Deus do céu Janeiro profético É só a sétima noite Imagina amanhã Imagina quinta Imagina sexta Imagina sábado Como vai ser Prepara Eu vou dar aqui Um aviso rapidão Pra vocês Aqui é o Marlo Ele vem lá De Santa Catarina Nós passamos o dia Em reunião hoje Fala pra eles Cumprimenta eles E dizem o que vai acontecer Dia 23 de março Pode contar Pode contar Boa noite Salve A paz do Senhor Me chamo Marlo Vim lá de Santa Catarina Um pouquinho longe Daí aqui do lado E passamos aí Hoje o dia Todo em reunião Amanhã também Teremos mais Uma segunda fase Assim de reunião Tudo isso Pra projetar O que Deus Tem entregue Ao pastor O Marlo Ele é simples Assim Mas Deus usa ele De uma forma Poderosa Ele O produtor De Guilherme Batista O produtor De Nicolas Ferreira O produtor Da Jay Vai falando aí Os nomes aí Jay Reis Alguém conhece aqui As meninas Alguém conhece Jay Reis Nicolas Ferreira Nicolas Ferreira Alguém conhece Guilherme Batista Guilherme Batista E aí alguém Nicolas Ferreira Aquele deputado Aí eles falam assim Quem conhece agora Guilherme Batista Nicolas Ferreira Aí agora Aí eles conhecem Tem que falar assim Tem que falar assim É algumas pessoas aí Que Deus permitiu Pra que Eu usasse Os dons e talentos Que Deus me entregou O nome de seu pastor Pastor Júnior Hoje tem o maior livro Vendido O Café com Deus Pai Alguém já ouviu falar aqui É um devocional Um livro É esse livro aí Eu também Ele é meu pastor E sou produtor dele também Então enfim Deus direcionou Ao A hoje estar aqui Junto com o pastor Jacques Hoje nós passamos o dia Em reunião Como eu havia falado E Deus tem entregue Uma palavra E hoje eu mencionei isso Ao pastor algumas vezes Que se Deus entregou Uma palavra E ele Trouxe uma história A gente precisa Propagar isso Principalmente ao povo nordestino E presta atenção Não posso dar muito spoiler Presta atenção Ele está aqui Numa conexão Que Deus fez Estenda suas mãos aí 2024 Vai ser o ano De conexões Para a sua vida Eu estava servindo Ao reino Foi aquilo que a Clara Falou Quando a gente cuida Do altar Deus cuida de nós Deus me deu Um direcionamento Para 2024 Algo que Deus Colocou no meu coração E eu perguntei Deus como é que vai ser De que maneira Que vai ser E eu estava lá No Ceará Servindo o reino De Deus E Deus fez a conexão Com ele Uma ligação Uma pessoa Me procurando Falando o nome dele Eu falei Não conheço esse Marlo Mas desde que eu conheci Não lembrava dele E aí Deus trouxe ele Para esse projeto E dia 23 De março Nasce aqui Na Debrais Alagoas O que já nasceu No coração De Deus Que veio para o meu coração E vamos começar Pela nossa casa Abençoando a nossa casa Se eu fosse você Se preparava Em fevereiro Vai ser liberado Um link Só vai entrar Como que vai ser A entrada Dois quilos De alimento Só vou dar esse spoiler Posso falar isso Só esse spoiler Mas eu digo uma coisa Para você Corre E dia 1º De fevereiro Dia 1º De fevereiro 2º de fevereiro No máximo 2º de fevereiro Nós vamos soltar O link Você corre lá Faz a sua inscrição Só vai entrar Quem tiver escrito Porque vai ser Um tempo De imersão Aqui nessa igreja Deus vai fazer Algo impactante Que vai mudar A história De muitas pessoas Pastor Mas eu sou membro Da Debrais Eu não vou poder entrar Vai Mas tem que fazer A inscrição Porque tem um propósito De Deus nisso Então dia 2º de fevereiro Se prepara Para você correr lá E correr Fazer a sua inscrição Vai ser limitado No máximo Mil pessoas Porque Tem que valorizar Não vai ser igual Você que está aí Então já pega um papel Quando chegar em casa Escreve lá Dia 23 de março Já cola na geladeira Cola no caderno Cola do outro lado Da bíblia E dia 2º de fevereiro Fica ligado 2º de fevereiro Sejam os primeiros A se inscrever Se inscreve Agora Cadê eles? Vamos clarinha Vamos Samuel Deus tem coisa nova Para você Grava esses dois nomes São igual Sabino Isso é a Debrais Eu apanhei aqui Essa semana Porque eu peguei A menina Maria Marçal E coloquei Para servir Santa Ceia Que é diaconisa E alguns reis Falou Ah porque ela é famosa Eu não trabalho assim A Ana Clara E o Samuel Deus tem soprado o nome Para muitos Nunca nem ouviram falar Em Samuel Sabino E Ana Clara Mas estão nesse puto Tanto quanto os mais famosos E se prepara Ana Clara E se prepara Samuel Sabino Porque Deus vai fazer vocês crescerem Deus vai fazer vocês Subirem cada vez mais Porque o que está dentro de vocês É maior do que eu estar fora Dão lugar Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha O inimigo Bateu em desgirada Esse problema Até parece grande Mas pra Deus Mas pra Deus É nada Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou Deus já ganhou Essa batalha O inimigo Bateu em desgirada Esse problema Até parece grande Mas pra Deus Mas pra Deus é nada Armadilha preparada Vai, vamos lá Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê E o inimigo O inimigo rojeando Querendo atacar Mas tem proteção Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra quebrar Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele livrar do ar do lombo Ele viva o laço da perra Ele teima os carros no fogo Ele é tudo do céu Seja no mar ou na caverna Nosso Deus está sempre preto Eu quero ver Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa grande Aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra o nosso Deus é nada Esse Pra o nosso Deus é nada Vai Vai E pra o nosso Deus é nada Essa doença aí Pra o nosso Deus é nada A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada É nada Pra o nosso Deus é nada Deus abençoe todo mundo Obrigado pastor